Fala Vascaínos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Gigante da Colina. Dessa vez o vídeo será sobre os Top 10 Gols de Pablo Vegetti, pelo Vasco da Gama. Irei trazer para vocês o meu Top 10 Gols do Vegetti. Lembrando que é o meu Top 10, em minha opinião. Antes de continuarmos, já deixem o like e se inscrevam no canal Italo 1898. Isso me motiva muito a estar trazendo mais conteúdos do nosso Vasco da Gama. Na décima posição, coloquei o primeiro gol dele com a camisa do Gigante, contra o Grêmio. Vem para o ataque o Vasco, atenção. Paulinho fez a infiltração, o passe é bom, o cruzamento para o Berretti. O Vasco é para quem acredita. GOL DO VASCO! GOL DO VASCO! Em o nono lugar, coloquei um gol de cabeça contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Os Carvalho recolheu, já empurrou na canhota para o Paier, vem o Vasco, Paier vai para dentro, Leandrinho passou, linha de fundo, cruzou, levantou para o Verrete, testou, lá dentro, virada, gol! E o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, vira o jogo, desempata na colina, na medida! Em oitavo lugar, coloquei o gol dele, novamente de cabeça, dessa vez a vítima foi o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Vasco derrotou o Fortaleza por 2x0. Agora sim, autorizado o Lucas Piton, cruzamento pelo André Sala, vai dentro! É a jogada clássica, imparável, eu te amo, Verrete! Gol! É do Vasco, galera! Pelo alto, no espaço aéreo de São Januário, do bairro Vasco da Gama, ele é imparável! Lucas Piton, ele não cruza, ele faz amor, o cara tem o GPS no pé, é uma jogada que todo mundo sabe, mas ninguém consegue marcar! Verrete! Alô, pirata, pirata, eu te amo demais, cara! Pablo Verrete! O Caldeirão de São Januário, seja bem-vindo ao território, Oxinho, seja bem-vindo! Novamente contra o Fortaleza, em sétimo lugar está seus dois gols contra o Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil. Verrete, correu para a bola, olho no lance! É do Vasco! Levanta Pochettino, na pequena área, tem tumulto, mas tem Verrete controlando. Parte o Vasco, David, lançamento aqui para a descida do Watson. Verrete se soma com ele também, Payet. Watson segurou, domina o francês, fora da área, ajeita, fecha com tudo ali o Fortaleza. Payet viu, Pumi está passando, tem levantamento, Verrete! GOOOOOOOL! Em sexto lugar pela tamanha importância, o gol contra o Atlético Paranaense no jogo de volta. Tirei o som por conta dos direitos autorais. Vídeo gigantes! A parte 1 irá terminar por aqui. Para a parte 2 comentem, curtam e se inscrevam muito. Lembrando que é na minha opinião. Deixem o seu top 10 gols nos comentários. Se você chegou até aqui, comente isso. Até o próximo vídeo gigantes!